Como que tira a medida do P corretamente? Muita gente tira por cima, outros por baixo, tem gente que tira até da lateral. Mas como que você vai tirar essa medida? Vamos lá, o passo a passo rápido para você fazer na sua casa e ter um número exato de quanto que mede. Para iniciar, a medida deve ser feita em uma sequência de 5 dias. Por quê? É importante. Porque vai ter dia que você comeu alimentos que vai te deixar mais resistente. Vai ter dias que você não está tão bem, está estressado e ele não vai ficar tão potente. Então você deixou ele para cima e vai tirar essa medida. Num dia que não está potente, você vai pegar medidas mais baixas do que a real. Se você pega ele num dia que você comeu algo que deixou muito potente, você vai ter medidas mais longas. Coisa que ele não é. O ideal é tirar a medida 5 dias. Tira 5 dias, anota o primeiro, anota o segundo, anota o terceiro, o quarto e o quinto. Depois você pega aquela folha, com todas as medidas, a que tem mais é a que você tem. Ok? Essa é uma técnica infalível. Qual o jeito certo de medir? Por cima. Você tem que medir a sua haste. Porque a haste do pé é enorme. Ela começa de fora, passa alguns centímetros para fora e encerra lá atrás. É uma haste bem longa. Se você vai por baixo, por baixo não tem osso. Aí você fica afundando ali entre a bolsa para levar essa medida mais longa. Então para você não errar, para você ver o que você tem para fora, o tamanho real dele, é por cima. Você encostou ali no pé da barriga, no osso e esticou. Aí você vai ter a medida exata, é até a ponta. E você mede com ele duro. Pronto. É isso que você tem. Medindo por cinco dias, a medida que der, diante desse jeito de medir, é o tamanho do seu pé. Sem sombra de dúvidas. Medir por baixo, você nunca vai acertar a medida exata. E com o que você mede? Você pode medir com a fita, você pode medir com a trena ou uma régua mesmo, escolar. O objeto de medição é a tua escolha. Outra dica para você ter uma boa medida é quando a pessoa está acima do peso ou bebe muito, ela tem uma circunferência aqui maior no abdômen. E ela tem uma gordura acumulada em cima do osso púbis. Se você é assim, você tem provavelmente um pé maior. Ele está atolado ali no meio dessa gordurinha. Então você pode dar um jeito de perder essa gordurinha, que você vai conseguir medidas maiores. Quer dizer, as medidas verdadeiras do seu pé. Então também não leva em consideração se você tem essa gordura acumulada aqui no osso púbis. Porque essa gordura atola muito o pé e ele fica bem pequeno diante do que ele realmente é. Então se você tem essa gordurinha, as suas medidas você pode medir, mas você pode levar em consideração que é um pouquinho maior por conta dessa gordura. Para você também que fuma, também perde medidas porque o pé engolhe, viu? Então se você é fumante, você pode também levar em consideração que se não fosse o tabagismo, você não teria o pé do tamanho menor. Seria maior do que a medida que você tirou aí. E para saber se cresce mais, independente do tamanho que você concluiu, não. Se você tem acima de 21 anos, não. Zerou. Encerra o crescimento a partir dos 18 até os 21. Então se você já passou dessa faixa etária, é isso aí mesmo. Não muda mais. Se você ainda está no meio dessa idade, ainda tem um leve crescimento. Agora se você está abaixo dessa idade, pode melhorar ainda bastante. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E essas informações sirvam aí para você ter medidas mais exatas referente ao seu pé. Para você acertar no preserva, para você acertar onde você coloca. Enfim, para você ter uma biografia aí exata do seu pé. Um grande beijo. Se inscreve aqui no canal, deixa um super like. Eu encontro você no próximo vídeo. E você que está chegando agora aqui no canal, está cheio. Esse canal tem muito vídeo. Inclusive os vídeos antigos, péssimos, que estão lá no início. Eu vou refazer alguns deles para trazer o assunto aqui com mais precisão para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um beijão, gente. Enfim, eu encontro vocês no próximo vídeo. Um beijo. Um beijo. Obrigado.